O que fazer com bananas muito maduras? Jogá-las fora? Não, não, não. Agarra as sementes de chia e o limão. Rala um limão. Adicione o leite-propo na liquidificadora e as bananas. As sementes de chia. Dissolve a BMS na liquidificadora e o alçafrão das índias. Támaras frescas. Bata na liquidificadora e divide a metade da mistura. Adicione frutos silvestres à outra metade da mistura e bata outra vez e encha as taças. E aqui está, desfrute de uma sobremesa sem açúcar refinado e está na hora de experimentar. Mas que delícia! Por favor, partilhe!